No baile da 17 ela chegou mal santinha Só foi fumar um beck e ficou toda perdidinha No baile da São Remo ela chegou mal santinha Só foi fumar um beck e ficou toda perdidinha No baile do Elipa ela chegou mal santinha Só foi fumar um beck e ficou toda perdidinha Que senta, que senta pra favela todinha Que senta, que senta na piroca dos cria Que senta, que senta pra favela todinha Que senta, que senta na piroca dos cria Que senta, que senta pra favela todinha Que senta, que senta na piroca dos cria Que senta, que senta pra favela todinha Que senta, que senta na piroca dos cria No baile da 17 Ela chegou mal, santinha Só foi fumar um beck, ficou toda perdidinha No baile da São Remo, ela chegou mal, santinha Só foi fumar um beck, ficou toda perdidinha No baile do Elipa, ela chegou mal, santinha Só foi fumar um beck, ficou toda perdidinha Que senta, que senta, pra favela todinha Que senta, que senta, na piroca dos cria Que senta, que senta, pra favela todinha Que senta, que senta, na piroca dos cria Que senta, que senta, pra favela todinha Que senta, que senta, na piroca dos cria Que senta, que senta, pra favela todinha Que senta, que senta Na pinota do cia Na pinota do cia